Fala galera, bora resolver mais uma questão da NMPPAD de 2021, essa é a 148, caderno azul. Deixa seu like, se inscreve no canal e bora pra resolução. A qualidade de sementes é verificada, entre outros fatores, pelo índice de germinação. Uma grande empresa afirma que o índice de germinação de suas sementes é de 90%. Essa empresa e 10 pequenos produtores que formam a cooperativa estão concorrendo a um auxílio financeiro que permitirá aumentar os negócios. Os cooperados querem participar, os cooperados querem preparar um documento técnico comparando a qualidade de suas sementes com as da empresa. Eles discutiram as possibilidades, eles discutiram a possibilidade de colocar nesse documento frases como A média da germinação das nossas sementes é superior ao índice da empresa. A mediana, blá blá blá, a média tá lá lá, a bonta tá lá lá. Então a gente vai ter que saber algo sobre média, malda e mediana. Eles decidiram anotar a porcentagem da germinação das sementes de cada cooperado, analisar as frases e decidir qual que era a correta pra colocar no documento. E as porcentagens anotadas foram 90, 65, 70, 75, 95, 95, 90, 80, 80, 90. A frase a ser colocada no documento é a de número. Galera, eles querem se vender, então eles tem que ter algum dado, seja moda, média ou mediana, que seja acima de 90%. Galera, é impossível essa média ser maior do que 90%, porque os maiores valores são 90 e 95, beleza. Mas tem muitos valores muito abaixo dessa média, 65 tá muito abaixo, vai jogar a média lá pra baixo, 70 vai jogar a média lá pro chão. Não precisa calcular essa média, eu sei que dá medo, mas não precisa calcular essa média, porque ela vai dar 75%. Então a média não vai ser superior à da empresa. Não vai ser igual à da empresa também. Então ficamos ali entre moda e mediana. Vamos dar uma olhada pra moda. O termo que mais aparece aqui, olha, o 80 aparece duas vezes, o 95 duas vezes, e o 90 aparece três vezes. Então a moda é 90. Pra calcular a mediana, basta a gente ir cortando o maior e o menor valor, até que sobrem um ou dois ali. Se sobrar dois, a gente faz a média entre os dois que sobrar. E se sobrar só um, esse vai ser o valor da mediana. Então pegando o maior 95, cortou. Pega o menor 65, cortou. Faz de novo, o maior 95, o menor agora é 70. Quem é o maior agora? 90. O menor agora é 75. O maior é 90, o menor é 80. Sobraram 90 e 80. Então a mediana vai ser a média entre 90 e 80. 90 mais 80, dividido por 2. Isso dá 170 dividido por 2, que é igual a 85. Então a mediana é 85%. Então você não pode falar que a mediana é superior ao índice anunciado pela empresa. E nem que a mediana é igual ao índice anunciado pela empresa, porque é menor. Então sobrou a alternativa da moda. A gente já sabia, né? Porque a moda aqui é exatamente igual ao índice anunciado pela empresa de 90%. Então a gente fica com a letra D, que é a opção 4, a frase 4 ali. Tá afim de se preparar pro Enem de uma forma 100% específica? Sem perder tempo estudando o que não cai? É só se inscrever no nosso preparatório, o melhor do Brasil. O link tá aqui na descrição. É só se inscrever no nosso canal. É só se inscrever no nosso canal. É só se inscrever no nosso canal. É só se inscrever no nosso canal.